Ao meu lado aqui é a veterinária, a doutora Juliana Kopp. Tudo bem, Ju? Boa noite. Boa noite. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada a você, Carla, pelo convite. A Ju é veterinária dos meus pés há 10 anos já, viu, Ju? Na parte, você pula. Inclusive, operou o meu, castrou o meu cachorrinho quarta-feira, já está ótimo, graças a Deus. Eu confio muito na doutora Juliana. A gente veio falar aqui sobre um assunto que é sempre polêmico e eu recebo muitas perguntas e muitas reclamações, Ju. Inclusive, né, produção? Já tem gente mandando foto com o Pet. A gente recebeu a foto da Milene Mendonça com a Tina e a família. Cadê a produção? Tá aí, a Tina e a família. Pessoal participando, mandando foto com o Pet. Pode mandar, gente. Eu vou tentar mostrar mais no final do programa também. E o José Roberto mandou foto do Paçoca. Falou que é preto e branco, mas que ele é palmeirense. Ai, que bonitinho o Paçoquinha. Um Shih Tzu, né? Shih Tzu. Muito lindo. E, Ju, a gente recebeu fotos também. Desculpa, até começar com esse assunto. É porque não tem como eu não mostrar. Aí você depois me fala um pouquinho a sua opinião. De um carro abandonado. Vamos ver que carro que é esse. Que a gente tanto fala aqui da importância. Olha só, Ju, você sabia que é o castramóvel? Esse é o castramóvel, não é? Eu acredito que sim. Estão abandonados no Bosque Maia, segundo informações da ouvinte aqui que mandou pra gente. Esses seriam os castramóveis, possivelmente. Eu acredito que sim. E, infelizmente, estão dessa forma. Cheios de galhos, porque não saem do lugar já há algum tempo, pelo que eu percebi, né? Bem sujinho e é um carro que seria de extrema importância pra ajudar no resgate de cachorros abandonados e na castração, né, doutora Juliana? Qual que é a importância da castração e Guarulhos tem esse déficit mesmo? A demanda aqui, eu já posso afirmar que ela é grande, né? Bom, eu sinto muito, né, quando eu vejo esse tipo de situação. A castração, ela, além de controlar a quantidade de animais, porque é um filhotinho, na verdade uma fêmea vira seis a cada seis meses, então é algo que sai do nosso controle. Sim. E a castração, a gente sabe também que ela evita diversas doenças, né? Sim. Como tumores, enfim, e aumenta a qualidade de vida do animal. Mas hoje, pensando na nossa população, acho que o controle de natalidade, porque existem muitos animais de rua aqui em Guarulhos. Sim. Então eu sinto muito de ver imagens como essa aqui na nossa cidade, que tem um potencial incrível, né? Com certeza, é o que a gente busca, a gente reclama aqui porque a gente, obviamente, acredita no potencial de Guarulhos e de quem tá aí representando a cidade pra buscar verbas, pra auxiliar justamente porque tem pessoas que não têm condições, a castração não é barata e a prefeitura poderia auxiliar mais, né, nesse sentido. Porque a gente recebe, além desse tipo de denúncia, reclamações de que quando você tenta agendar a castração no site da prefeitura, encerra em três minutos. Em três minutos é impossível. Então, mas hoje eu coloco duas questões aqui, a quantidade, porque eu acho que uma demanda do tamanho de Guarulhos precisavam de mais pontos de apoio pra poder fazer esse tipo de serviço. Só tem um, né? É, hoje em dia sim, né? E é longe. Sim. Eu não lembro o bairro agora que fica a zoonose. Eu sei que já reclamaram pra gente que fica num lugar afastado, fica de difícil acesso pra algumas pessoas. Eu acredito que existem algumas parcerias, né, que aconteceu muito antes da pandemia, mas hoje particularmente a gente sabe que existe esse déficit. E assim, ó, um lugar que eu vejo muito animal, principalmente abandonado, é na região ali do Pimentas. Pimentas, São João também a gente recebe. Produção, você recebeu a foto de uma cadelinha que ela tá grávida comendo lixo? Eu recebi essa foto hoje, infelizmente uma protetora mandou pra gente, e é na região ali do São João, no Terminal São João. A protetora Regina sempre manda pra gente que tem cachorros sendo abandonados ali na região, próximo ao Terminal do São João, o que é triste e lamentável, né? Ele, essa protetora não foi? Ela mandou foto de uma cadelinha, é prinha que fala, né? Sim. Gravidinha, bem barrigudinha e comendo lixo. Então, é uma situação que a gente se depara, não deveria ser normal, porque eu não acho normal você ver hoje um bichinho de rua e passar por ele. Sim. Eu não consigo hoje nem comer mais carne, né? Diante de todos os bichinhos que eu acabo cuidando. Mas, voltando, eu acho que isso é uma coisa muito cultural. Sim. Quando você vai nessas regiões com um poder aquisitivo menor, você vê muito abandono. Até de tutores que não têm condições de poder arcar, porque existem doenças como sarna negra, que não tem cura. Então, o tutor se vê impotente e, às vezes, acaba até abandonando. Ou situações porque o animal emprenhou, não tem condições, às vezes, de doar ou de manter. Então, é uma coisa meio cultural, que, infelizmente... Que triste. A Camila Moraes comentou aqui na live que no Cabu Sul também está um caos. Infelizmente. Ai, que triste. Muitos animais abandonados. É, pois é. A doutora Juliana fez um trabalho muito... Fez um trabalho, né? Infelizmente, com a pandemia. É que agora com a pandemia tive que... Parou? Semana passada nós comentamos, Ju, da importância, justamente, da proteção animal ser incluída aí na grade curricular escolar. É uma coisa que eu venho lutando, né? Desde que eu voltei aqui para Guarulhos. Porque muita coisa, eu acho, que acomete em casa. Nessa oportunidade, quando eu comecei a dar palestra, né? Para as crianças, eu vi que tinham crianças que se incomodaram. Algumas até começavam a chorar porque viam o que os pais faziam. Na verdade, essa iniciativa partiu de mim, depois que eu fui mãe, né? Sou mãe da Giovana. Com três aninhos, ela falou para mim que um gatinho preto era do mal, era de bruxa. Olha só, gente, a ignorância. Isso, com a mãe veterinária em casa. Então, aí o que eu fiz? Eu juntei uma palestra para passar para todas as idades explicando, né? Dos animais, falando de cor, que não tem diferença, se é de raça ou se é virar latinha. Falando da importância que eles sentem, tanto quanto a gente. E também para evitar esse negócio de maus-trados. Porque chega nessa época de Halloween, eu atendi a cada atrocidade com gatinho preto. Meu Deus, ainda existe isso. Existe. A gente acha que não, né? Pelo menos quem não acredita nisso, quem não acredita. E isso também, essa questão do abandono de animais e da responsabilidade. Porque ninguém é obrigado a ter bicho nenhum. Sim. Mas a partir do momento que você tem, você tem que assumir uma responsabilidade emocional e financeira. Porque ele faz parte hoje da família. Com certeza. É mais uma boca para alimentar. É remedinho. Banho, pulga. É um filho. Então, adotando ou não, ou comprando, existe essa responsabilidade financeira que todo mundo deveria ter. E isso eu acho que já poderia partir das crianças, né? Porque com essa área do celular, o pessoal não tem mais esse contato tão íntimo com os animais como tinha antigamente. É verdade, Ju. É verdade. A criança às vezes reproduz com o bichinho que vê em casa, infelizmente, alguns pais ignorantes. Porque maltratar um bichinho só pela cor, ou prender, deixar na coleira. Essas coisinhas deveriam sim ser ensinadas na escola. Pois é. A doutora Juliana faz um trabalho também muito bonito. Ela foi para o Pantanal cuidar dos bichinhos. Da última queimada que teve, foi qual mês, Ju? Quando eu fui, já foi em meados de agosto, outubro, mas já tinha passado um pouco a pior fase do Pantanal. Tem fotos aí, as fotos de como estava. E eles foram em busca de alguns animais que ainda sobreviveram a esse caos, a queimada, né, Ju? E encontrou muitos animais queimados, sofrendo? Bastante. E não só animais silvestres, como de produção também. Até esse bezerrinho, né? Que a Luísa Mel acabou trazendo para o Instituto dela. Que na época ficou aí como símbolo vegano. Mas assim, é uma realidade triste. Esse ano, eu vou ter a oportunidade de ir novamente, mas de uma forma mais ordenada. Para você ver como o Guarulhos, ele tem participado, né, de forma efetiva em situação de desastre, como aconteceu. Tem um grupo de veterinários bem responsável aqui, que faz esse serviço lindo. Mas não com apoio da Prefeitura. Ainda não. Eu espero, né, como o meu sonho é que Guarulhos tenha também, né, um hospital veterinário público, como eu já falei outra vez aqui. Sim. Que eu acho que tem demanda. É, teve uma notícia, hoje saiu até o jornalista Eurico Cruz, encaminhou um link aí da matéria. Parece que na região do Bom Sucesso, né, será inaugurado um hospital, mas que não será totalmente gratuito, né? Será um preço popular, pelo que eu entendi, eu li por cima a matéria. Mas Guarulhos precisa ainda de um hospital 100% público, né? Como tem em São Paulo, né? Eu acredito que, pelo que eu soube, que é o caminho que está indo vias de. Eu acho que hoje, associar esse hospital a uma linha de ensino, eu acho que seria as duas partes que estariam ganhando e os animais mais ainda. Com certeza. Porque muitos abandonos, eu posso afirmar, que pessoas não têm condições de manter o animal. Você vê pelo que tem em Guarulhos, o pessoal vai duas, três da manhã para pegar o massinho, eles distribuem 20 senhas e isso é essa ali. Então, hoje, fazendo de forma correta, eu acredito em Guarulhos, precisa dessa demanda, né? Porque realmente tem muita gente que não tem condição. Não, não tem, é muito gasto, é muito caro. E eu falo aqui também de organizar para poder castrar, né? A maior quantidade de animais possíveis, microchipar e a gente tentar controlar esses animais de rua. Sim. Que a gente não vê tanto aqui na região do centro, mas mais para o interior, assim, a gente vê bastante. Mais a região periférica mesmo de Guarulhos. O pessoal está comentando aqui bastante. É impossível andar na cidade, acredite, temos empatia para com o animal, atraímos situações indesejáveis, nos sentimos impotentes, sem recurso. Mas é de extrema importância mostrar as demandas a fim de tentar buscar ajuda. É isso mesmo. Isso mesmo. A nossa intenção é justamente essa. Não é apenas criticar, porque a gente acaba criticando, né, a prefeitura, mas infelizmente é só assim que a gente consegue, talvez, um apoio, uma ajuda a acordar aí. Porque talvez mais verba, talvez mais vontade, porque falta vontade. Infelizmente, Ju, eu falo que sempre, não vou parar de falar, que o Depan não faz nada na cidade. E eu não consigo acreditar nisso, porque dá para ir atrás de mais recursos, sim. A gente tem os castramóveis que eu ainda acho pouco, mas parado é nada. Então, o pouco já estaria ajudando muito. Olha, eu vejo hoje, aqui em Guarulhos, a maior força que existe são algumas protetoras, que tiram delas para poder fazer realmente acontecer. Eu vejo o grupo de veterinários que hoje se juntam, como o caso do Instituto de Bem-Estar Animal que tem, hoje os veterinários que estão envolvidos. Enfim, que hoje querem fazer a diferença na cidade. Eu acredito que a gente está plantando uma semente aqui, né? Sim. Porque se existe essa demanda, eu acho que já é um passo se realmente esse hospital for sair da forma que está colocando, em vias de ser público. Porque hoje, preço popular, a gente vê em vários lugares, quanto as clínicas, mas a gente sabe que os custos não são baixos, né? Não são baixos. É que é muito interesse. Eu fico pensando tanta coisa, porque a demanda é muito grande, gente. Mesmo com preço popular, tem gente interessada. Então, não. Não é isso que precisa ainda. É um começo, mas não é isso que precisa ainda. Agora, eles têm capacidade e potencial para conseguir aí um hospital 100% gratuito. Buscar uma verba, talvez, para isso. E aqui a deixa, né? E de apoiar também os profissionais, os veterinários que fazem esse tipo de trabalho. Esse trabalho que a veterinária faz no Pantanal é até para acabar com essas queimadas, para ter um local apropriado para acolher esses animais, porque não é isso que vocês encontram quando vão para o Pantanal, né, doutora? Olha, falando, o ano passado foi uma situação atípica, até porque em função da pandemia, foi diminuído funcionários, até mesmo para a gente ver, porque existe as queimadas no Pantanal nesse período. É um problema de muitos anos. Mas a fiscalização, eu acredito, que tem influenciado bastante para fazer pasto, porque hoje é uma questão até cultural que eu falo, né? Quando você vai pedir alguma comida, tudo envolve um animal. Você vai pedir um prato, ou é peixe, ou é frango. Então, é uma coisa cultural que eu acho que tem que diminuir. Eu acho que se todo mundo tivesse a consciência, né? Diminuir a carne, consumo de carne. Exatamente. Que isso diminuiria também a... O preço já está fazendo diminuir bastante o consumo. Mas a gente tem bastante exportação também, né? Muita, muita exportação. Então, você vê, essa queimada que acontece hoje, não tem como reverter. São anos e anos para poder ter isso. Lá, ele já está acontecendo o assoreamento dos rios. A vegetação, ela volta, mas é muito lenta comparada com a velocidade que você acaba destruindo. E hoje, a gente está indo já de uma forma mais organizada, né? Para poder resgatar a maior quantidade possível de animais, justamente para esses animais irem repopulando aquela região. Porque faz toda a diferença. Você vai voltar agora para o Pantanal, né? Isso. Está previsto para você voltar, ficar uns 15 dias lá. E é para fazer justamente esse trabalho de... É, na verdade, eu acho que ninguém faz trabalho sozinho, né? Sim. Veterinários, biólogos, pessoas que estão dispostas também a ajudar. Vão estar formando grupos para justamente ajudar no resgate desses animais, no primeiro atendimento, né? Até mesmo, tipo, levando comida, alimentação para esses animais de queimada, né? Porque a destruição, ela é total, como mostrou em algumas fotos aí. E, enfim, iniciativa, né? Fala assim, mas não tem demanda aqui de coisas acontecendo ruim aqui em Guarulhos? Eu acho que tem. Mas acho que cada um tem que ir de acordo com onde seu coração vibra, né? Ah, sim. Aqui a gente tenta fazer. Essa parte de você acabar passando informações para as crianças, fazendo palestra, fazendo a minha parte, né? Castrando, cuidando dos animais. A gente fica um pouco limitada. Exato. Então, pedir ajuda lá é porque lá tem pessoas talvez dispostas a estar ajudando. Porque a minha causa é animal. Sim, sim. Eu quero fazer a diferença no mundo e deixar o mundo melhor para a minha filha, né? Com certeza. Mas é a sementinha mesmo, doutora Juliana. Está certíssimo, tem que fazer isso mesmo. Esse trabalho no Pantanal envolve o Brasil, envolve o mundo. A gente está, infelizmente, desmatando, acabando com os animais, com a mata. E é um problema, assim, mundial. Enfim, parabéns pelo trabalho. Obrigada. E parabéns ao trabalho de todos os protetores. Vocês que mandam muitas mensagens aqui para a gente. Sempre que puder, a gente vai estar mostrando aqui no programa, dando esse espaço. Você falou de protetores que fazem. A gente tem parceria com a Regina, do Lar da Regina. Eu conheço. De mostrar aqui os animais. Inclusive, tem foto aí, né? Hoje, de cachorrinho, produção. A Regina aqui manda para a gente sempre. Acho que hoje tem a foto da Pérola e da Rebeca. Que ela mandou. Olha a Pérola, porte médio, castrada, vacinada. Tem cinco aninhos, está esperando uma família. E ela também mandou a foto da Rebeca. Que a produção já está de olho que eu estou sabendo. O Rafa quer adotar mais um. Ai, que bonitinha. Ela foi resgatada. Ela sofria maus tratos. Estava gravidinha. Mas já está bem. Ela tinha muito medo. Agora, a Regina falou que ela já está bem dócil. Muito amorosa. Está procurando uma família, viu, Rafa? Muito linda. Estão falando aqui que nós duas estamos de rosa, doutora Juliana. Foi coincidência, viu? Mas eu vou falar que é a minha cor preferida. Por isso que ela veio de rosa. Eu gosto bastante também. Foi vim homenagear a minha veterinária. A minha veterinária dos meus pés. Vamos lá. Muito obrigada, então, a todos que mandaram mensagem. Doutora Juliana, quer finalizar? Tem alguma coisa para finalizar? Bom, eu gostaria de agradecer. E falar principalmente que eu falo que Deus, ele é maravilhoso em tudo que ele faz. E ele sempre coloca um sonho no nosso coração. Eu gostaria que a gente vivesse no mundo que ele fosse um pouco mais equilibrado. Então, hoje, eu gostaria que vocês tivessem bastante essa questão da responsabilidade afetiva na hora de adquirir qualquer tipo de animal. Isso eu falo desde um peixe, de um rato até, sei lá, um cavalo. E dizer que eu sou imensamente grata a todos aqueles que não fazem diferenças de cor, gênero e que estão dispostos a adotar, se é velhinho, se é pequenininho. Então, assim, bicho tem bastante, mas a gente tem que saber também o que tem. É a nossa responsabilidade, né? Exatamente. E agradecer a oportunidade também de estar expondo aqui o meu trabalho, expor as minhas ideias. Obrigada mesmo. Eu que agradeço por estar representando aí a proteção animal, a causa animal, a cidade de Guarulhos e bom trabalho no Pantanal também. Deus abençoe a proteção de vocês e todos os animaizinhos. Amém. Eu vou voltar, então, depois com o Virgílio Rocha, fazer umas reclamações e o sorteio, hein? Quem está na live, comenta aí o que é a xícara, que já já vou sortear o nome. Até mais. E aí E aí E aí E aí Abertura